Não é homem pra mentir Nem humano pra falhar Se ele diz, então anota Porque vai concretizar Ele não ficar parado Se promete, ele cumpre Pode até ser demorado O controle ele assume Tá complicado, eu sei Mas tudo vai melhorar Se pra mim é impossível Em segundos Jesus faz mudar E se a tempestade me aflinge Não esqueço do que ele me disse A promessa foi feita Então eu vou descansar Acredito na promessa Mesmo que o vento sobe E o barco balança Eu confio na promessa Mesmo que ela demore Eu creio com isso Quem me fez essa promessa Não mentiu Não mentiu Não querrou Nem falhou E eu sei Que essa promessa Vai chegar Foi Jesus quem falou Foi Jesus quem falou Acredito na promessa Ele não é homem Ele não é homem pra mentir Nem mano pra falhar Eu creio Eu creio Tá complicado, eu sei Mas tudo vai melhorar Se pra mim é impossível Em segundos Jesus faz mudar E se a tempestade me aflinge Não esqueço do que ele me disse A promessa foi feita Então eu vou descansar Acredito na promessa Mesmo que o vento sofre E o barco balança Eu confio na promessa Mesmo que ela demore Eu creio e conheço Quem me fez essa promessa Não mentiu Não mentiu No que a honra Não mentiu Não mentiu Não mentiu Não mentiu Não mentiu Não mentiu Vai chegar A CIDADE NO BRASIL